Oi, eu sou a Fernanda de Almeida. Na Todavia, nós ainda estamos em quarentena. E enquanto ela durar, o quarta capa vai iniciar os episódios com o quadro Páginas para Depois da Pandemia, um espaço para autores convidados imaginarem o mundo pós-Covid-19. O convidado desse episódio é o Cristóvão Teza, autor de A Tirania do Amor, publicado pela Todavia em 2018, e do recém-lançado A Tensão Superficial do Tempo. Uma nova relação com o tempo, esse é um tema fascinante, é muito difícil compreender exatamente a natureza do tempo, é uma coisa complicada, parece tão simples. Eu sempre brinco, porque eu tenho um filho com síndrome de Down que tem dificuldade com a abstração do tempo, para ele uma segunda-feira é igual a um sábado, igual a uma quarta-feira, ele não, esses dias não significam, essas datas não significam absolutamente nada para ele, meses, ou todo dia amanhece exatamente igual ao anterior e será igual ao dia seguinte. O tempo para ele é um momento instantâneo. E parece que a pandemia nos colocou num estado de espírito assim, em que a abstração do tempo perdeu o seu sentido pragmático. Os dias são todos iguais e todos no mesmo lugar. E estabelece uma relação interessante com o tempo, para ver como é que a gente pode pensar sobre essa passagem. Opa, parodiando o título do meu último livro, essa tensão superficial do tempo. É o tempo que nos percebe, nós não percebemos o tempo, ele vai nos arrastando. Bom, tem essa relação com o tempo da pós-pandemia, a gente pode pensar primeiro no aspecto profissional, certamente muita coisa vai mudar, porque descobriu-se que, digamos, a metade do que se faz de trabalho presencial poderia ser feito à distância. E, claro, que isso muda também em processos existenciais. Não é simples ficar em casa o dia inteiro. Nós não fomos feitos para isso. A gente gosta de sair na rua, gosta de andar, caminhar, ver gente. Então, isso aí já muda. E depois dá uma ideia de permanência no tempo, quer dizer, de um dia igual ao outro. Quem sabe a gente se torne mais filosófico, mais denso, mais profundo, para observar, sendo otimista. Bem que eu acho que, no fundo, ninguém muda nada. A gente continua sempre igual. Mas, certamente, vai mudar. Quer dizer, vai ter um certo impacto traumático essa parada de um ano promovida pela pandemia. Só que eu não sei em que dimensão que será. Há dezenas de milhares de anos, artistas anônimos produziram com carvão, argila e outros materiais a representação visual da realidade das suas vidas. É muito difícil, até mesmo para os especialistas no assunto, definir o caráter artístico, espiritual ou documental desses desenhos rupestres. Entre as variadas técnicas, grupos diferentes tiveram o mesmo desejo de registrar algum tipo de experiência em materiais que pudessem guardar esses desejos, medos, perigos, recompensas, formas e cores. Será que, além disso tudo, eles também tinham algum tipo de senso de humor ancestral? Eras depois, entre 1895 e 1986, na cidade de Nova York, um ilustrador lançou uma série de histórias que eram desenvolvidas dentro de pequenos quadros, representando um personagem e suas ações, e orientadas por balões de texto. O artista era Richard Altcolt, e a história era Yellow Kid, e saiu numa edição do suplemento New York Sunday World. Muita gente define esse trabalho como a origem das histórias em quadrinhos, ou HQ, ou ainda graphic novel. Diferente das artes visuais, o Yellow Kid não resgatava as aventuras de uma caçada. As histórias criadas pelo Richard eram sátiras da vida urbana numa cidade em intenso processo de modernização industrial. O autor trazia com irreverência críticas aos costumes da época, e a obra foi um sucesso. Tanto que influenciou de tal forma as linguagens narrativas, que nem daria tempo de colocar tudo aqui no programa. Desde a crônica jornalística ao cinema, passando pelas artes de rua, o legado dessa estreia dos quadrinhos é enorme. Mais de um século depois, também em Nova York, uma jovem autora retratou a história da sua vida e das suas relações familiares a partir das suas memórias. Não numa caverna, mas numa minusitada casa funerária, a Fun Home, como ela mesma batizou. No mês da visibilidade lésbica, esse episódio do Quarta Capa vai falar sobre esse clássico, Fun Home, uma trágica comédia familiar contada através da força narrativa de Alison Bechdel. E vamos falar também sobre quanta coisa pode caber dentro ou nos vãos desses quadrinhos. A Alison Bechdel nasceu em 1960, uma época em que o cenário dos quadrinhos era tomado por homens com capacidades sobre-humanas e, de certo apelo, nacionalista e moral. Em 1980, alguns anos antes dela publicar Fun Home, sua série de tiras Dykes to Watch Out For já chamava a atenção da crítica. Primeiro pela qualidade da abordagem dos temas, e segundo por ser uma das poucas publicações da época que trazia abertamente a questão do relacionamento lésbico. Aliás, outro legado de Dykes to Watch Out For é que surge dele o famoso Teste de Bechdel, que é uma espécie de checklist pra ver se um filme representa mulheres como personagens complexos. De forma simples, ele diz pra observar se... Há mais de uma personagem mulher que tenha um nome, se elas conversam entre si, e se o assunto da conversa for qualquer coisa que não seja um homem. Essa é a Aline Zouvi, ilustrador e quadrinista que adora estudar o universo das HQs. Seu mestrado, inclusive, é sobre a Alison Bechdel e a performance autobiográfica nos quadrinhos. Bom, eu venho da área de teoria literária, né? Eu fiz uma graduação que se chama Estudos Literários na Unicamp, que ela é próxima da área de letras, mas foca na pesquisa. Muitas pessoas que querem pesquisar quadrinhos, pelo menos no Brasil, ainda têm que encontrar algum ponto de contato, né? Porque a gente não tem uma estrutura acadêmica ainda voltada pra pesquisa de quadrinhos. Então, isso me fez escolher o trabalho da Alison Bechdel. Apesar do mestrado da Aline ter como foco a narrativa autobiográfica, essa série de onde saiu o teste de Bechdel, e que a Alison produziu ao longo de 20 anos, não é uma obra autobiográfica, ainda que retratasse questões do universo da autora. A gente sabe que a Alison Bechdel não começou exatamente com a autobiografia, né? Ela produziu uma série sobre a vida de uma comunidade de lésbicas nos Estados Unidos. Então, depois de 20 anos nessa produção, que ela publicou o primeiro quadrinho não ficcional dela, que é o Fan Home. Quando eu comecei o mestrado, em 2013, já tinha sido criado o Observatório de Quadrinhos da USP, que faz parte da Escola de Comunicações e Arte, né? Então, assim, alguma trilha já tinha sido construída, percorrida. De lá pra cá, os quadrinhos têm ganhado mais respeito e mais espaço no mercado editorial e nas artes. Mas a Aline entende que o processo de aceitação dos quadrinhos no meio acadêmico ainda pode melhorar. Na minha área, eu percebi uma certa resistência, mas ao mesmo tempo uma curiosidade, assim. O meu orientador já tinha conduzido um trabalho de doutorado sobre quadrinhos, então não era algo extremamente novo. Claro que, pelo menos hoje ainda, a gente vai encontrar uma maioria de professores cuja especialização não vai ter nada a ver com quadrinhos, mas que vão estar dispostos a nos orientar, pelo menos. Eu acho que, com a formação dessa nova geração de pesquisadores, isso vai mudar. Felizmente, o entendimento geral vem sendo atualizado com relação aos formatos e possibilidades de narrativa. Inclusive, Fanhome ganhou muitos prêmios importantes, e resenhas em espaços geralmente dedicados a livros mais, digamos, formais. E ele é considerado uma das obras mais relevantes do século XXI. Esse caráter pioneiro das HQs, que antecipa até mesmo o debate sociais, pode ser uma explicação para a popularidade desse gênero, que há tempos ampliou suas temáticas. Além dos conhecidos super-heróis, existe uma infinidade de assuntos e formatos que vêm sendo explorados. Nos eventos e feiras de quadrinhos, que se multiplicaram nos últimos anos, dá para ter uma ideia dessa efervescência toda. O mercado editorial de quadrinhos hoje, ele está muito melhor desenvolvido em questões de aceitação de novos formatos, de novas expressões, essa libertação de uma ideia muito engessada de quadrinhos que só poderiam ser super-heróis ou mangás, ou direcionados a um público muito específico. E eu sinto que a gente ainda tem muito a desconstruir nesse sentido. Mas os eventos de quadrinhos que têm se popularizado no Brasil, com certeza ajudaram muito a fortalecer uma nova visão que as editoras têm sobre esses autores que estão surgindo agora. Faz parte desse universo dos quadrinhos a produção independente, as narrativas a partir de perspectivas não normativas e iniciativas que ajudam a divulgar toda essa produção. Uma dessas iniciativas é o Mina de HQ, um portal que busca dar um panorama da produção de quadrinhos feito por mulheres e pessoas não binárias. A gente falou com a Gabriela Borges, idealizadora desse projeto, sobre o cenário brasileiro e o impacto dessas temáticas na linguagem. A Mina de HQ nasceu, primeiro, da minha paixão pelos quadrinhos. Eu gosto de quadrinhos desde criança, sempre li. Comecei com Turma da Mônica, o clichê de quase todos os brasileiros. Sempre teve quadrinhos na minha casa, li a página de tirinhas do jornal com o meu pai. Sempre gostei mesmo de quadrinhos. Depois, mais velha, comecei a ler as graphic novels, tipo o Maus, Persépolis. E eu fiz um mestrado em antropologia. Eu sou jornalista de formação e fiz um mestrado em antropologia na Argentina. E no mestrado, eu estudei a representação da mulher e os discursos de gênero nos quadrinhos argentinos. E quando eu voltei para o Brasil com essa pesquisa, eu dei algumas palestras. E aí, eu resolvi criar um trabalho meu, um projeto meu, independente, para compartilhar com as pessoas esses quadrinhos que eu gostava de pesquisar e gostava de ler. Com uns anos, esse projeto foi crescendo, se desenvolvendo. E de uma página só no Instagram, eu passei a estar nas outras redes sociais, no Facebook, no Twitter. Gravei alguns vídeos para o YouTube, fiz um site. Tem uma newsletter quinzenal gratuita que eu envio com uma curadoria de conteúdos que eu faço sobre histórias em quadrinhos feitas por mulheres e pessoas não binárias. O que torna a linguagem dos quadrinhos importante para abordar temas de sexualidade, gênero e identidade, para mim, é justamente os quadrinhos serem um formato de entretenimento. Eu acho que o entretenimento e a cultura pop são fundamentais para acessar muitas pessoas, pessoas com interesses diferentes, distintos, amplos, em relação a temas específicos. Então, a gente consegue falar sobre sexualidade, gênero e identidade na Turma da Mônica? É possível fazer isso em personagens que chegam a muitas pessoas? Também discutir isso em histórias de herói? Ou discutir isso em histórias autorais? É mesmo essa possibilidade de alcance dos quadrinhos. Eu acho que não é mais importante falar de gênero nos quadrinhos do que em outro formato. A gente deveria falar desses temas em todos os lugares, em todas as situações. E não deixar de falar nos quadrinhos. Acho que esse que é o ponto, né? A gente tem muitas tendências, eu acho, dentro dos quadrinhos, quando a gente olha para a diversidade mesmo de autores e autoras, principalmente a partir dos quadrinhos autorais, com as possibilidades da internet e dos meios de autopublicação, né? Então, das divulgações nas redes sociais, dessa produção bancada por financiamentos coletivos. Tem projetos segmentados, como a Mina de HQ, como a Perifacom, como a Poccom, por exemplo, né? E dentro disso a gente vê alguns temas também, né? Que acabam aparecendo. Porque, inevitavelmente, quando mais pessoas estão criando histórias, mais histórias diversas são criadas. Tem mais narrativa e perspectiva das periferias, das pessoas LGBT, da realidade da vida das mulheres, né? E o que é ser mulher? E aí, muita discussão em relação a gênero, classe, raça. Muitas pessoas fora do eixo Rio-São Paulo ganhando visibilidade. Então, eu acho que a maior tendência que eu vejo é essa de diversidade, de histórias diversas no quadrinho autoral independente. Então, por exemplo, Marília Mars, Vitorello, Benê Oliveira, Laysa Morena, Elie Irineu, Amanda Miranda, Gabriela Gullich, Sirlane, que já faz um trabalho aí há algum tempo muito bacana, Carol Ito com seus quadrinhos políticos, Aline Zouvi, Germana Viana, que está sempre produzindo algo novo, Elô D'Angelo, que tem aí, alcançou um público enorme e também vem fazendo quadrinhos políticos bem importantes há algum tempo. Enfim, tem uma lista aqui gigante de pessoas que eu poderia citar e ficar um tempão falando, mas basta a gente também, como leitor, como não só o papel dos produtores ou das editoras ou dos eventos, mas o nosso papel mesmo, como leitor, como público consumidor, de ir atrás, de furar as nossas próprias bolhas e ir atrás de outros autores e autoras que tragam para a gente novas histórias e narrativas e perspectivas do mundo. O funcionamento da memória é um mistério e muita gente acredita que a memória não é uma reprodução dos acontecimentos, mas uma reconstrução. Se eu te pedir agora para lembrar da última viagem que você fez antes da pandemia, a sua cabeça vai remontar partes que tragam o contexto da cena. Talvez ruídos de um aeroporto ou som do mar, um cheiro de comida ou até uma imagem triste, porque afinal, às vezes cabe tudo isso na mesma história. Fazer o registro de uma época longa da vida, especialmente em quadrinhos, provoca um tipo de efeito único, que é parte da técnica desse tipo de narrativa. Bom, eu estou vendo desenhos sobre algo que aconteceu. Então, eu me sinto autorizada a acreditar nesses desenhos, como funciona essa aceitação de uma verdade que é desenhada. O discurso autobiográfico, o discurso do real, é tão mais associado à escrita do que às artes visuais, ao desenho, à composição na página. A gente acaba se esquecendo de que a escrita também passa por um processo de composição. A gente é educado para entender que o que é escrito é verdade e que o que é desenhado é falso, porque o desenhado parece muito mais filtrado aos nossos olhos. Ao longo dessa pesquisa, eu fui entendendo que é possível a gente se distanciar um pouco dessa nossa ideia de que o que é desenhado pertence somente à ficção e o que é escrito também só vai ser de um lugar da verdade. E a Bechdel não poderia ter contado essa história de outro jeito. Nos quadrinhos autobiográficos, a memória é reconstruída através do desenho e ganha preenchimento. Contar autobiografias em quadrinhos é uma atividade essencial por exercer a alteridade, que é um conceito muito caro à autobiografia também. Alteridade no sentido de, para você contar a sua história, você tem que passar pela história do outro. Por mais egocêntrica que se pareça a ideia de uma autobiografia, não existe história de vida que não passe pela narrativa da história dos outros que passam pela sua vida. Então, a gente se depara com vários outros no fanhome, né? O próprio desenhar do corpo da autora, o desenho das pessoas da família dela, que são muito importantes nessa história, principalmente o pai, o desenhar dos artistas que ela vai retomando, os escritores que o pai dela gostava e que ela passou a gostar também, e o próprio desenhar também dos arquivos de vida. No fanhome eu acho isso muito importante. O redesenhar de fotografias, de folhas de jornal, que tinham histórias importantes para a narrativa dela, cartas, páginas de diário que ela escreveu. Então, o formato de quadrinhos, ele é essencial nessa recriação da memória, porque essa revisualização, ela tem uma função muito importante, né? A Hilary Schulte, que é uma teórica de quadrinhos, no livro Graphic Women, ela fala sobre fanhome e associa esse processo a um conceito que ela chama de incorporação. Em inglês ela fala de embodiment, que é exatamente esse dar corpo à sua história, dar corpo às suas memórias. E esse corpo é muito importante, tanto para essa visualização de traumas que você viveu, a Hilary Schulte acredita muito que isso ajuda na cura desses traumas vividos, através da narrativa visual, tanto para representatividade também. A autobiografia, mesmo que esse não seja o primeiro objetivo, ela é muito importante para a representatividade. A gente vê o corpo desenhado de uma mulher lésbica, pode não parecer, mas é algo essencial para leitores que não teriam contato com isso de outra forma. Além dos traços, a própria formatação gráfica dos quadrinhos ajuda a criar uma composição narrativa. A Bechdel, ela brinca muito bem com essa escolha do que vai ser mostrado e o que vai ser escrito, e principalmente com o que não vai ser mostrado. quem trabalha com teoria de quadrinhos costuma dizer que o vão entre um quadro e outro é a principal característica formal da história em quadrinhos. É o que o autor escolhe esconder, né? O que o leitor fica pensando na cabeça dele que teria acontecido entre um quadro e outro. Eu acho isso um recurso narrativo, um recurso formal incrível, assim, para as histórias em quadrinhos. E a Bechdel, ela vai apelar muito para esse atrativo que a gente tem em relação à visualidade que ela quer trazer para a história, no sentido de não impor ao leitor apenas imagens da vida dela. Com isso, a potência de Fanhome acaba sendo uma união da proposta visual com a qualidade da abordagem dos temas complexos e que ultrapassam a barreira das diferenças entre autora e leitores. Isso tem muito a ver com a sinceridade do texto. Perpassa também essa sagacidade que ela tem, essa inteligência muito profunda que ela tem, tanto do conhecimento dos autores que ela vai abordar, quanto dos próprios processos dela. Então, assim, eu fico com essa impressão dividida que, ao mesmo tempo, ela está fingindo não se importar muito com a composição narrativa dela, mas ela está o tempo todo também querendo conquistar o leitor, mostrando para o leitor que ela tem um domínio perfeito do que ela vai escolher narrar, né? E isso é interessante também na questão da autobiografia, do autor ser muito sincero em relação às próprias falhas e ser muito também auto-irônico, que é algo que ganha a gente, na verdade. Por mais que a Becdel saiba escolher muito bem o que vai ser mostrado nas páginas, a Becdel, ela vai conquistar o leitor mostrando exatamente as fragilidades dela. A Becdel também parece escolher minuciosamente cada elemento que decide mostrar, desenhar. É uma forma poderosa de ir mobilizando o leitor dentro de uma jornada de outra pessoa, mas com a qual ele pode se conectar. A morte, o amor, a família, a passagem do tempo e o amadurecimento. Tudo costurado dentro de um contexto social e afetivo. Eu acredito que a própria vivência da Becdel levou ela a mostrar os conteúdos da obra dela para o leitor de uma forma tão honesta e crua, porque foi o que ela viveu. Acho que ela não poderia ter feito de outra forma. O próprio fato dela ter crescido convivendo com uma casa funerária, que ela até brinca com isso na própria narrativa, essa brincadeira de palavras entre fun home e funeral home, essa convivência com o trabalho do pai nessa instituição funerária. Então, assim, uma convivência diária cotidiana até monótona de você lidar com cadáveres e lidar com o trabalho do seu pai lidando com esses corpos lá, isso traz toda uma naturalidade que normalmente o leitor não teria e que é algo que também conquista o leitor. Então, assim, o que torna tudo isso tão fascinante é a gente até pensar que a Becdell não poderia contar isso de outro jeito. Fun Home é uma obra única e já considerada clássica porque extrapola a linguagem autobiográfica nos quadrinhos, ao mesmo tempo em que valoriza o que essa forma de arte tem de mais especial e de mais potente. Em uma época onde tudo parece ter um caráter urgente e dramático, as páginas da Alison Becdell criam uma nova proposta sobre o tempo e o olhar. para o leitor que já é experiente ou para o leitor que vai ler a primeira história em quadrinhos da vida, é uma experiência muito importante esse tempo que a gente toma de analisar uma página no seu conjunto. Até mesmo antes de ler o que está escrito, você virou a página e está só admirando o que está desenhado, sabe? Eu acho isso muito importante e é algo que é muito próprio da linguagem dos quadrinhos porque, por exemplo, numa obra literária a sequência de linhas do texto escrito ela pode ser formatada em vários tamanhos, em várias quantidades de páginas, mas a diagramação de uma página de quadrinhos só vai funcionar para aquele formato, ela não pode ser dividida de outro jeito. Então, a ideia de que um quadrinho ele vai contar o tempo através do espaço, seja o espaço do quadro ou o espaço da página mesmo, é o que torna essa leitura muito especial porque você vai editar o tempo da sua leitura, você vai editar o tempo que você vai passar analisando cada página, como se cada página fosse uma obra de arte isolada mesmo, sabe? A quarta capa de Fan Home traz as seguintes aspas de dois veículos importantes da imprensa. No Time, uma obra-prima sobre duas pessoas que moram na mesma casa, mas em mundos diferentes, e sobre as misteriosas dívidas entre elas. E na New York Magazine, um dos melhores livros de memórias da década. Fan Home está disponível no site da Todavia. A tradução é do editor André Conte e a capa é da Cissa Pinheiro. No site da Todavia, no nosso blog Visite Nossa Cozinha, a gente conta um pouco mais sobre a Alison Bechdel e você também pode ver o quadrinho que deu origem ao termo Teste de Bechdel. E agora, vamos ao marca-página, a sessão de recados da editora. Nas últimas semanas, se falou muito sobre o projeto de reforma tributária proposto pelo Ministério da Economia que abre uma brecha legal para a taxação do livro em 12%. E isso gerou o movimento Defenda o Livro. O livro é um produto isento de impostos desde a Constituição de 1946, proteção que foi mantida pela atual Carta de 1988. Com o fim da imunidade tributária, será impossível manter os valores cobrados atualmente pelo livro. Com o produto mais caro, o acesso à cultura passará a ser cada vez mais restrito e menos democrático. Cenário que deve emperrar a difusão de conhecimento em um país que já apresenta baixos índices de leitura. E como isso afeta o mercado editorial? Em um setor já em crise, agravada pelos efeitos da pandemia, a tributação do livro é mais um golpe em um mercado já bastante debilitado e que luta para sobreviver. Para mais informações sobre o que propõe as entidades que representam o livro no Brasil e para saber como você pode ajudar, acesse as redes sociais da Todavia e leia o manifesto na íntegra no blog Visite Nossa Cozinha no site da editora todavialivros.com.br Em setembro, a Todavia lança Wolf Hall, o primeiro volume da aclamada série de romances históricos de Hilary Mantel. Nesta trilogia, vencedora do Booker Price duas vezes e concorrente ao prêmio desse ano, a autora reconstitui um dos momentos mais conturbados e decisivos da história europeia. Lançamos também novelas completas de Lef Tolstoi, uma investigação penetrante sobre desejo, felicidade, entendimento da morte e renúncia, com tradução de Rubens Figueiredo. Setembro traz ainda o novo romance de Giovanna Madaloso, Sweet Tokyo, que a consolida como um dos principais nomes da literatura brasileira contemporânea. Uma história de maternidade, viagem e mistério. E neste mês, a gente lança também o nosso livro Agenda Ano Todavia 2021, com ilustrações da Lulipena e versos da Leduche Spinardi. Como a gente comentou no início do programa, agosto é o mês da visibilidade lésbica. Então, a gente pediu para alguns leitores e livreiros indicarem livros da Todavia que falem sobre formas diversas de amar. Oi, eu sou a Camila da Livraria do Arco da Velha de Caxias do Sul. Eu estou passando aqui para indicar para vocês o livro-reportagem Ricardo e Vânia do Chico Felitti. Como eu não sou de São Paulo, eu nunca tinha ouvido falar no Fofão da Augusta e foi por causa desse apelido horroroso que eu comecei a ler a matéria do Chico que viralizou alguns anos atrás e que foi o chute inicial para a escrita desse livro. A história do Ricardo me fez pensar nas figuras lendárias que tem aqui na minha própria cidade e foi um livro que me fez ter mais empatia e foi um livro que me fez pensar muito sobre o amor. O amor pelos outros e também o amor próprio. Para mim, essa história foi um lembrete de que o amor sempre deixa marcas na nossa vida. Às vezes, o nosso corpo, às vezes, o nosso coração, mas a gente nunca esquece. E a realidade é muito mais surreal do que qualquer ficção. Eu garanto para vocês. Fala, pessoal que está assistindo o podcast da Todavia, tudo bom? Eu sou o Pedro Pacífico do canal Bookster e hoje, a convite da Todavia, eu vim aqui compartilhar com vocês uma dica de um livro que eu li da editora e que vai falar sobre diversas formas de amor. O livro que eu li e que eu gostei muito por sinal e já estou doido para ler os outros do autor é o Laços do Domenico Starnoni que ele vai questionar um pouco e mostrar, eu acho, a realidade de um relacionamento, principalmente, como que essas formas de amar acabam ficando muitas vezes agressivas, com rancor, então, com outras emoções envolvidas quando você termina uma relação. E, além disso, eu acho que o amar também não fica restrito no livro sobre a relação amorosa entre duas pessoas, mas também em relação aos laços familiares mesmo. Até, acho que daí que vem um pouco o título porque não é só um laço entre mulher e marido ou o que seja o casal que for, mas sim laços dos mais diversos que envolvem pai, filha, filha, mãe e como cada relação acaba sendo única e tendo as suas peculiaridades. Então, acho que é um livro muito humano que mostra bastante disso das relações e que eu gosto muito de ver nas obras que eu leio. Então, fica a recomendação e, mais uma vez, obrigado pelo convite. Até a próxima, pessoal! Chegamos à décima edição do Quarta Capa. Apesar de a gente estar num ano complicado de muitos desafios, a gente fica muito contente de conseguir manter esse espaço para conversas relevantes sobre as boas histórias que a Todavia publica. É por isso que a gente quer que cada vez mais pessoas conheçam esse podcast. indique o programa porque isso faz toda a diferença para o nosso trabalho. E sempre que quiser, fale com a gente nas redes sociais, a gente está sempre de olho por lá. Mês que vem, na última quarta-feira do mês, a gente está de volta. Um abraço e até lá! Tchau! 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 Tchau!